Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa, para aquela dica especial para vocês. Ok? Hoje nós vamos falar da morfologia, nós vamos falar sobre a distinção de adjetivo e adverbo. É um assunto fácil, um assunto tranquilo, mas dependendo do contexto, muitas pessoas ainda fazem uma certa confusão. Tá certo, pessoal? Mas antes de falarmos sobre isso, deixa aí o seu like, faça aí a sua inscrição, para que receba aí toda semana as dicas especiais aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao canal Gramática com Marcelo Marques. Compartilhe também nas suas redes sociais, ajude esse canal a crescer, valeu? É isso aí, vamos lá então. Bom, como vocês sabem, o adjetivo vai se relacionar a um substantivo, ele apresenta como variável, portanto, ele é flexível, ele vai atribuir uma característica ao substantivo, ao passo que o adverbo, ele se relaciona com o verbo, né? Então, ele vai apresentar-se como invariável, não admitindo, portanto, flexão. Então, está aí a primeira dica entre adjetivo e advérbio. Adjetivo tem flexão de gênero, número e grau e se relaciona ao substantivo. Adverbio, ele é uma palavra invariável, ele vai modificar o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio advérbio, portanto, não possui nenhuma flexão. Beleza? Vamos então para alguns exemplos e tirarmos essa dúvida, certo? Pensemos na seguinte frase. A menina respondeu feliz à pergunta da mãe. O termo feliz, fico pensando, é um adjetivo, é um advérbio. Bom, basta olharmos o contexto e analisarmos se ele possui uma flexão, na verdade, ou não. Vamos passar, então, essa sentença para o plural. As meninas responderam felizes à pergunta da mãe. Pronto. Nós vamos agora pensar em um adjetivo, porque o termo felizes, ele se relacionou aí a um substantivo, ele se flexionou ao substantivo. Feliz e felizes. Beleza, pessoal? Olha o outro exemplo. O professor falava alto na classe. Olha o termo alto. Sabemos que o termo alto, né, pode ser aí um adjetivo ou um advérbio. Vamos, então, analisar o contexto. Se passarmos a frase para o plural, vai ficar Os professores falavam alto na classe. Percebe que o termo alto não houve flexão. Portanto, trata-se aí de um advérbio. É um advérbio de modo. É um modo como ele falava, certo? Olha o outro exemplo da mesma palavra alto, né? O professor alto lecionava para o ensino médio. Agora, vamos passar para o plural. Os professores altos lecionavam para o ensino médio. Então, percebe que agora o termo alto houve uma flexão. Então, os professores altos, as professoras altas. O professor falava alto, a professora falava alto. Certinho? Então, houve a flexão? Adjetivo. Não houve flexão? Advérbio. Gostou da dica, pessoal? É isso aí. Se inscreva no nosso canal. Receba semanalmente as nossas dicas especiais. O nosso canal vem crescendo aí a toda semana. E só quero agradecer de um modo muito especial a você, que é o meu inscrito, o meu espectador fiel, que toda semana está aqui comigo. Repasse adiante. Passe aí para os seus amigos. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Tá? Ok? Um grande abraço a todos vocês, pessoal. E até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.